Olha, irmãzinha, o Naruto e o irmãozinho deles estão dormindo ali, que tal a gente ir lá e acordar eles com uns beijos, sim? Então vamos Ai, 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 o que que eu tô acontecendo? Peraí, como assim? Sakura, o que você tá fazendo aqui? O que que é isso? O que que é isso? O que que sua irmãozinha também tá aqui? O que? Eu só vim pra praia pra tomar banho, inclusive eu tô indo, tchau, tchau Não, 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 trata de voltar aqui, eu vi muito bem o que você fez, você e sua irmãzinha acordaram eu e meu irmãozinho dando vários beijos Eu? Claro que não, você tá enganado, tchau, deixa eu ir com a mão Não, 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 peraí, peraí, claro que sim, não, eu vi, eu vi, volta aqui, volta aqui Ô, irmãozinho, irmãozinho, você viu tudo também, né? Vem cá, vem cá, vamos atrás delas, ei, ei, vocês duas, voltem aqui Olha, eu tô embaixo da água O que? Você tá embaixo, você tá embaixo da ponte, isso sim Ai, ai, eu tô, eu tô aqui atrás de você Nada, socorro, socorro Me conta logo, me conta logo, Sakura, o que que você e a sua irmãzinha ficaram fazendo comigo? Foi só pra te acordar, não fizemos nada demais, agora sai de pé É, mas pra que acordar com beijos? Era só chamar a gente que a gente ia acordar Você não tava acordando, eu tentei te acordar sem dar beijo Que, mas, mentira, eu nem escutei nada Claro que é verdade, por que você veio pra cá? Eu quero ir pra praia Você que veio pra cá, ai, ai, viu, tá bom, eu só queria entender direito, mas você não tá explicando nada Eu acho que você e a sua irmãzinha queriam beijar eu e meu irmãozinho E aí, esse foi o jeito que vocês conseguiram pra beijar a gente Por que a gente ia querer beijar vocês? É, não sei, é isso que eu também tô querendo saber, né Não, não, acho que você tá enganado, não queria beijar ninguém, não Hum, hum, não sei não, viu, não sei não Vou ficar aqui agora, ó, bem aqui onde você estava, né Ai, ai, tá bom, viu Vou usar o seu, o seu, a sua toalha aqui Ô, irmãozinho, vem aqui, vem aqui, ó, essas duas aí estão meio estranhas Eu acho que elas estão querendo ficar beijando os meninos daqui da praia Peraí, eu já volto, viu Vamos falar com os outros meninos Ei, vocês dois, por acaso aquela Sacro e a irmãzinha dela beijaram mais alguém aqui na praia? Vocês não viram? Não? Ah, então tá O que foi? O que que é, Sacro? É, vamos apostar uma corrida ali na praia Aposta corrida? Para que apostar corrida? Tem nada mais rápido, vamos Tá, tá bom, pera, então volta aqui, volta aqui Eu já sei onde a gente pode começar essa corrida, olha Lá de cima da Cachoeira Aí a gente aposta até aqui na ponte, pode ser? Tá bom, combinado, vamos pra lá então Tá, então vem aqui, ó Os nossos irmãozinhos também vão participar? Claro, né Hum, tá, então vem, olha, vamos subir aqui Mas eu já sei que é o que eu vou ganhar, né O que que vai ganhar aqui? Nada, você nunca ganhou uma corrida do que eu Mais rápida do que eu Não, você é muito devagar Hum, eu já tô aqui em cima, isso sim Eu fui o primeiro a chegar Olha, o meu irmãozinho foi o segundo E cadê a sua irmãozinha? Ela já tá lá na água Ah, e aí eu acho que ela caiu, olha Aí ela tá vindo agora É, ela já tá vindo Isso, tá, então, olha Vamos apostar a corrida, então Vai ser valendo daqui até lá a ponte E quem chegar lá primeiro vai ganhar o quê? Vai ganhar beijos Não, 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 pera Não tá valendo isso Não tá valendo porque eu não quero esse tipo de prêmio Você quer o quê, então? Hum, eu quero o lamen Tá bom Lamen ou sushi Lamen com beijos Não, 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 pera Não, não, eu quero o lamen ou sushi Ai, ai, não, eu vou ganhar primeiro Nossa Ai, ai, caramba Não, sai Deixa eu falar aqui Tá aí, nada, não Sai pra lá, Sakura Sai pra lá, você não vai ganhar de mim Ai, ai, não, não acredito Não, ela não pode ganhar de mim Ela não pode ganhar de mim Senão ela não vai querer ficar me beijando Já tô ganhando Sai pra lá, sai pra lá Sai pra lá, eu vou ganhar Eu vou ganhar Sai você, sai você Não, sai você Eu vou ganhar Ganhei Não vale, você roubou E o meu irmãozinho passou em segundo Olha ele aí A gente ganhou E a gente ganhou o lamen E olha só o que tem aqui Foi vocês que trouxeram esses lames? Claro, né Era pra competição Mas você roubou Não, agora é tudo meu É tudo meu Não, não Me dá, me dá É tudo meu É tudo meu Peguei Para Que delícia, que delícia Ei, você tem que dar esse outro pro meu irmãozinho Ele foi o ganhador também Você roubou Não era pra você ter pegado Como assim eu roubei? Eu ganhei a aposta Então eu Eu vou jogar fora esse daqui O que? Não, não é pra jogar fora Não, não, ei É pra dar pro meu irmãozinho Não, eu vou pegar ele Peguei ele Peguei, peguei, irmãozinho Pra você Já era, ele não presta mais Claro que presta Não, 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 não Eu peguei ele E vou dar pro meu irmãozinho Olha, vem aqui, irmãozinho Vem aqui Ai, ainda bem Agora vocês queriam roubar até na corrida Só porque a gente ganhou Você que deu um tabef na minha cabeça E aí eu não consegui mais nadar Mas você também fez isso Você roubou Porque você fez Eu só fiquei te batendo depois Assim, ó Claro que não Claro que não E olha, agora Vocês tem que ficar quietinhos aí Porque, meu irmãozinho Vamos aproveitar os nossos lames Não é, irmãozinho? Então Ih, vocês não vão aproveitar nada Não, não, não Sai pra lá Sai pra lá Olha Vem aqui, vem aqui Ai, ai Não acredito Quero te bater É, porque você quer me bater Se a gente ganhou a aposta Porque você tá me irritando Volta aqui, volta aqui Mas eu não fiz nada Eu só ganhei a aposta de você Você é maluco Não, que nada Olha, quer saber? Eu vou embora Você já vai embora? Vou, tchau Não quero mais falar com você Eu também não quero falar com você Você não aceita perder uma competição? Tá bom Então não fala E quer saber? Eu vou comer lamen sozinho Uma na loja de lamen Não quero saber de você Viu, saco? Tá bom E o que você vai fazer agora? Não quero mais falar com você Para de falar comigo Eu já parei É você que tá falando comigo Então tá Irmãzinha Vamos conversar nós duas Os narutos são chatos E feios E sem graça, né? Isso, é verdade De quem vocês estão falando aí? Dos narutos Uns feios Eu sou o naruto E meu irmãozinho também é naruto Vocês estão falando de mim, né? Isso Que você é chato Irritante Claro Você está falando isso Só porque eu e o meu irmãozinho Ganhamos a aposta Não é verdade É porque você é bobinho Claro que não A gente ganhou a aposta E ganhamos muito lamen Inclusive eu vou querer mais Só que eles lá não encheram a minha barriga Então você Não é problema seu Você vai lá e compra Não, 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 não Como eu ganhei a aposta Você que vai ter que comprar pra mim Eu vou pra minha casa Não quero mais falar com você Nem sei porque eu tô te respondendo Porque você vai ter que comprar mais Lamen pra mim Porque eu quero mais Eu vou chamar o Sasuke Pra gente comer lamen Quem vai chamar o Sasuke? Ele não vai com você E você tá me devendo Então eu vou lá na loja de lamen Agora Vou botar tudo na sua conta Ainda bem que eu não tenho mais conta lá Claro que tem conta lá Claro que tem Não tenho não Eu já deixei avisado o dono da loja Que eu não ia mais comprar lamen Assim me conta Só no dinheiro Que mentira Que mentira Olha eu vou lá pra ver se isso é verdade Vem irmãozinho Deve ser mentira isso aí Vem logo Vem logo Eu vou até junto Pra você quebrar a cara Oi moço Eu vou querer dois lames Isso Dois lames do grande Isso mesmo Pra mim e pro meu irmãozinho É isso E pode colocar tudo Na conta da Sakura Isso Pode colocar Pronto Já tá na conta dela Tá obrigado 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 Agora pode pegar lá Minha irmãozinho Pode vir pegar lá Minha olha Agora é tudo por conta da Sakura E ela vai pagar tudo Obrigado Viu Sakura Por pagar pra gente Ô Ô Dono da loja Você sabe que eu não tenho mais conta aqui Então é tudo pra conta do Naruto Corre logo Corre logo Corre logo Já tá na conta dela Moço Confirmado Na conta da Sakura Vamos irmãozinho Já tá tudo na conta dela Só fudir Só fudir Que história é essa Eu já acabei de falar com ele Que não tem mais conta Mas você já pagou Adiantado Então já foi do seu dinheiro Esses lames aqui Que a gente vai comer E agora eu vou comer lá em casa sozinho Junto com meu irmãozinho Ah tá bom Vem irmãozinho Tchau Tchau pra você Eu não quero mais falar com você Vamos lá E comer todos os lames Dos Naruto Vem Pera Eu escutei uma coisa ali Pera aí Ô Sakura O que você falou aí Eu escutei uma coisa Vai ser todos esses lames aqui Na conta do Naruto Não Que tudo vai ser na minha conta Não Pera aí Não Para com isso Ei Não vai ser na minha conta não Ei moço Anula Não tá valendo Vai ser tudo na conta dela Não Não é na minha conta não É na conta dela Moço Olha Não é nenhum na minha conta Viu Não Para Para com isso Quem vai pegar isso aí Não Para Você tá quebrando tudo aqui na loja dele Ai Para com isso Quem vai comer tudo Nada Ai me dá isso aqui Me dá isso aqui Não Ô Sakura Para com isso Você tá bagunçando na loja dele toda Para com isso Só tô comendo lamen Quem tá comendo lamen Olha Ô moço É tudo na conta da Sakura Viu Ele já colocou na sua conta Seu bobinho Quem colocou na minha conta nada Quem colocou Ele colocou esses na sua conta E mais esses dois Aqui que eu tô na mão Três Eu tô com três na mão E vai ser tudo na sua conta Isso mesmo Não vai não E agora pera aí Que eu vou te dar Um estrapa O que? Não, não, não Sai pra lá Sai pra lá Por que você quer fazer isso? Vai te falar que é na minha conta Mas é na sua conta Eu já comprei tudo na sua conta Então vai ser pra você Que ele vai comprar Ok Muito bom que você tá correndo É bom correr mais rápido agora Porque eu vou te derrotar Não Que vai nada Tchau